Tudo mentiroso. Largo da Desordem, parte 2. A Revolta. Tá certo que é sexta, que é sexta-feira, 13. Parece até nome de filme de terror, não é? Mas não é isso, não. Tinha uma turma. Tava nas redes sociais lá. Ah, a turma. Turma do rolê. É o povo que gosta da confusão. Tavam organizando um baile funk. Hoje à noite, no Largo da Ordem. No meio desse povo, até gente comandada de prisão em aberto. Você acredita nisso? Isso ia dar ruim ou não ia dar ruim? Mas, eles não avisaram a polícia. Não avisaram a guarda. E a festa que tava programada, ó. A vaca foi pro brejo. A casinha caiu. E a polícia vai tá lá. Quase 200 esperando a turma da festa. Põe no ar. Na rede social, o convite para a festa foi retirado. O baile funk estava marcado para esta sexta-feira, 13, às 7 horas da noite, no Largo da Ordem. Até esta quinta-feira, pelo menos 2 mil pessoas já haviam confirmado presença na festa. Detalhe, as autoridades não foram comunicadas e o evento não tem nenhuma autorização para ser realizado. Pois é, sem qualquer parte do poder público, né? Então, essas pessoas estão organizando o evento de maneira totalmente ilegal, sem comunicar o poder público, sem comunicar a polícia, o corpo de bombeiros. Enfim, em razão disso, a gente conseguiu, junto ao Poder Judiciário, o interdito proibitório. Que é uma medida cautelar que impede que essas pessoas se aglomerem e que realizem esse evento aqui, sem autorização nossa. Então, para garantir a segurança de todos os envolvidos, a gente tem essa medida que proíbe a realização do evento. Para garantir a segurança do Largo da Ordem e impedir a realização do evento, 150 policiais entre guardas municipais e policiais militares foram escalados. 150 policiais, né? Entre guardas municipais e policiais militares, que poderiam fazer a segurança de demais bairros de Curitiba, tem que ficar aqui na noite de hoje, para garantir que esse evento não ocorra e garantir o bem-estar das pessoas que frequentam o Largo da Ordem e que frequentam o Centro Histórico de Curitiba. O evento está cancelado, né? Não vai acontecer, inclusive, prever multa, né? Exatamente, a multa diária é de 50 mil reais para os organizadores e também para as pessoas que participam do evento. Então, além do policiamento estar reforçado aqui, a gente tem essa decisão judicial que reforça com essa sanção. Ainda, de acordo com o secretário, os organizadores foram intimados pela justiça. São pessoas da região metropolitana de Curitiba e uma delas, inclusive, tem um mandado de prisão em aberto. Nossa intenção é notificá-lo e efetuar a prisão dele. Então, para ter uma ideia do nível dessas pessoas, né? De como seria esse evento com a organização de pessoas que, inclusive, tem mandado de prisão. O impedimento da realização do evento acontece depois da confusão e dos atos de vandalismo que marcaram o Carnaval no Centro Histórico da capital. Foi uma situação que eles não comunicaram à Prefeitura, não comunicaram à Polícia Militar, tentaram organizar isso aí e deu aquele confronto, né? Todos os outros eventos da Prefeitura de Curitiba do Carnaval foram muito pacíficos, com a participação do poder público, foi muito tranquilo, sem nenhuma ocorrência grave. Então, nessa situação que eles nos deixaram omissos, então acabou acontecendo isso. Por isso a relevância de eles cumprirem a lei, cumprirem o trâmite necessário para que o poder público tenha participação e consiga, sim, organizar e garantir o bem-estar de todos os agentes, todas as pessoas que têm a intenção deles se divertir e a nossa é garantir paz, lei e ordem. Acontece o seguinte, a rua não é um espaço para evento público, a não ser que você feche esse lugar, tenha uma autorização da Prefeitura. Aí é um espaço de gastronomia, de balada, mas dentro dos bares, não no meio da rua. Não estou aqui dizendo que a maioria que estava lá é de gente ruim, que queria confusão, não é isso. Mas vão 90, 70, 80, 100 que querem a confusão. E aí como é que a polícia vai chegar? Sem ter sido avisada, chamada para uma emergência de quebradeira e confusão. É desse jeito. Quer fazer o evento? Faz. Pede autorização, fecha a rua, a polícia vai e fica tudo em paz. É assim que tem que ser. Do jeito certo. As coisas precisam ser feitas do jeito certo. Se tem um jeito correto, vamos respeitar esse jeito aí. A polícia vai estar lá para garantir a ordem.